Música Os arquivos da Misericórdia de Melgasse guardavam, entre muitos outros registros históricos da instituição, um dos documentos mais valiosos do Universo das Misericórdias. O compromisso. Este documento, concedido à Irmandade da Misericórdia, é um dos 12 exemplares originais da edição de 1516, um dos quais está guardado na Biblioteca da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O compromisso da Irmandade da Misericórdia de Melgasse, que estava aqui nos nossos arquivos, precisamente nos arquivos da Igreja da Misericórdia, fazem parte do primeiro compromisso impresso pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, precisamente em 1516, foram impressos em 20 de dezembro de 1516. Por sua vez, em 12 de julho de 1517, a Irmandade de Lisboa, portanto a Santa Casa de Lisboa, emite o alvará, emite no fundo a licença que permite à Misericórdia de Melgasse formar-se como tal, ou constituir-se como tal, como Irmandade da Misericórdia. Entre os vários direitos que concedia esse compromisso, poderemos, por exemplo, anunciar o Criar os Mamposteiros, que era uma equipa de pessoas que iam pelas freguesias arrecadando receitas, mediante regras previamente estabelecidas, para poder com isso apoiar os mais necessitados. É um documento com muito valor histórico. Será, provavelmente, dos primeiros documentos impressos em Portugal, portanto, a imprensa tinha sido descoberta por Gutenberg, na Alemanha, talvez já há 50 anos, não vou dizer que precisar, portanto, estaria a dar os primeiros passos em Portugal. Este nosso documento é um dos 12 documentos que existirão conhecidos, elencados, 11 em Portugal, 11 incluindo o nosso, e um na Universidade de Árvore, nos Estados Unidos. O documento, portanto, é um documento com 500 anos, que foi sofrendo os maus tratos naturais destes cinco séculos, está neste momento a ser algo de um restauro nas oficinas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. A nossa ideia é, assim que esteja pronto, como o que acontecerá nos próximos meses, fazer uma cerimónia de apresentação pública desse documento à Irmandade e à comunidade melgacense.